Chicada, 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 Chicada Silva, a negra Chicada, 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 Chicada Silva, a negra Chicada Silva, a negra, a negra De escrava, amante, mulher, mulher Do Fidalgo tratador, João Fernandes, ai, 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 ai Chicabá, 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 Chicabá Silva, alegra Chicabá, 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 Chicabá Silva, alegra A Imperatriz do Tijuco, a dona de Diamantina Morava com sua corte, cercada de belas lucanas Num castelo na chácara da palha, de arquitetura sólida e requintada Onde tinha até um lago artificial E uma luxuosa, galera E seu amor, João Fernandes, o tratador Mandou fazêcą para ela Ai, 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 ai Chicabá, 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 Chicabá Silva, alegra Xicada, 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 Xicada Silva, a negra Muito rica e invejada, temida e odiada Pois, com suas perucas, cada uma de uma cor Jóia, roupas exóticas, das Índias, Lisboa e Paris A negra era obrigada a ser exibida, como uma grande senhora Xicada, 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 Xicada Silva, a negra Xicada, 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 Xicada Silva, a negra